Eu ando na estrada Eu fico louca, arrisco Eu não tenho calma, sinto a tua falta Perigo Eu odeio regras, não planejo férias Eu canto Eu não faço ideia, se a razão pondera Eu danço Eu não tenho estilo, só no mundo eu sigo Parindo Se você quer tudo, só você me alcança Eu amo Eu não faço avoiding Eu não sou Se você quer tudo, só você me alcança Eu danço Se você quer tudo, só você me alcança Eu canto Se você quer tudo, só você me alcança Eu amo Eu canto, eu danço, eu amo Eu sigo parindo Eu amo Eu canto Eu sigo Eu amo Eu amo Eu sigo parindo